Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre refluxo. Doutor Marcelo Gobu Jr. continua aqui conosco, mas esse bloco é ele quem está dando todas as orientações. Doutor Marcelo, existem alimentos que podem contribuir ou agravar mais a doença e por quê? Existem sim, Glaucia. Então como a gente comentou, algumas escolhas alimentares podem favorecer o aparecimento desse refluxo. Então vamos por partes. Alimentos que sejam muito ácidos, que reduzam ainda mais o pH do estômago, provocando uma acidez muito acentuada, podem piorar. Que tipo de alimento é esse? Alimento cítrico, como por exemplo laranja, abacaxi. Alimentos que sejam muito ricos em gordura, que vão gerar uma lentificação do esvaziamento gástrico, como por exemplo frituras, também podem contribuir. Alimentos que sejam hipercondimentados, ricos em pimenta, alho, cebola, que podem gerar um relaxamento do esfíncter gastroesofágico. Também devem ser evitados em quem tem doença do refluxo. Cafeína também, refrigerantes também, que vão gerar essa acidez, contribuir para essa acidez mais acentuada do conteúdo estomacal. E com isso a gente tem uma lesão maior ainda da parede do esôfago. Então esses alimentos, eles devem ser evitados, porque eles contribuem para uma piora dos sintomas e da gravidade da doença. Evitados durante todo o dia, Marcelo? E não só durante a noite? Durante todo o dia e não só durante a noite, mas ainda mais durante a noite. Certo. Deitar logo após as refeições, pode mesmo desencadear o refluxo? Pode. Então quando a gente se alimenta, especialmente se a gente tiver uma alimentação muito copiosa. Então eu comi um alimento que seja feito na banha do porco, por exemplo. Muito gorduroso, comi muito, então comi aquela feijoada e fui deitar. Então eu vou ter um esvaziamento gástrico mais lentificado, justamente para poder fazer a digestão da gordura. Com isso a gente tem esse aumento do volume abdominal, mas um esvaziamento lento. E na hora que a gente deita, a gente aumenta a pressão intraabdominal. Com isso a gente força que o conteúdo que está dentro do estômago volte para dentro do esôfago, piorando os sintomas de refluxo. Então mesmo que eu não tenha a doença do refluxo, eu posso experimentar esses sintomas de queimação, de regurgitação, ainda que transitoriamente, se eu tiver, por exemplo, feito uma alimentação muito copiosa, com esse tipo alimentar, por exemplo, especialmente a gente às vezes pode temperar um pouco mais a feijoada com pimenta, com alho, com cebola, por exemplo, relaxar e a gente vai ter os fatores se somando, né? Então comi muito, comi algo que é muito gorduroso, extremamente condimentado. Então eu vou ter um esvaziamento lento do conteúdo do estômago, um aumento do meu volume intraestomacal e um relaxamento do esfínter, que faz o fechamento entre o esôfago e o estômago. Então está tudo certo para poder provocar os sintomas do refluxo. Marcelo, no primeiro bloco você falou de sintomas, falou até da asma. O refluxo pode desencadear também dificuldades para respirar e por que isso acontece? Pode. Então quando a gente tem o regurgitamento do conteúdo ácido de dentro do estômago para o canal do esôfago, a gente tem uma acidificação desse meio que normalmente não é tão ácido. Com isso a gente vai diminuindo a proteção natural dessas barreiras, da barreira de pele, desse tecido epitelial, na verdade, que protege a árvore respiratória, por exemplo. Com essa quebra de barreira, a gente tem a proliferação de bactérias ali, que às vezes são bactérias nativas ou bactérias que estão dentro do estômago e que podem voltar e contaminar essa árvore respiratória. E a gente pode ter várias pneumonia de repetição por conta disso, a gente pode ter sintomas que vão parecer com a asma por uma irritação química desse ácido do estômago lá na parede dos meus brônquios, na parede da minha árvore respiratória, tendo esses sintomas de tosse, de falta de ar. Eu posso ter os sintomas, quando isso atinge via aérea superior, de rinocinusite, de repetição, de tosse crônica, em decorrência dessa irritação química da parede da árvore respiratória. Então, esses sintomas respiratórios podem acontecer nessas situações, em decorrência da doença do refluxo, como sintomas atípicos, embora sejam bastante frequentes. Certo. E é possível falar em prevenção quando a gente fala de refluxo? Sim. Então, o que a gente pode fazer para prevenir a doença do refluxo? Tomar esses cuidados básicos em relação ao volume das refeições, em relação às escolhas alimentares, em relação a deitar, é muito próximo da hora que eu acabei de comer, especialmente se eu tiver comido esses tipos alimentares que vão favorecer o relaxamento dos esfíncteres, que vão favorecer o esvaziamento lento do estômago. A gente pode prevenir dessa maneira, a gente também pode prevenir evitando o acúmulo de peso, de gordura e de volume abdominal, periumbilical, para que a gente evite essa pressão. Então, a gente tem que se lembrar que em momentos da vida, em fases da vida, isso pode acontecer naturalmente. Então, se eu tenho um quadro de acite que vai aumentar o meu volume abdominal, se eu estou gestante, vai ter um aumento temporário do meu volume abdominal. Isso são questões que podem forçar o meu estômago, favorecer esse refluxo de dentro do estômago para dentro do esôfago. E lembrando que o grande dano não é o refluxo em si, mas é a lesão que é gerada, gerando essa esofagite, essa irritação, essa inflamação da mucosa do esôfago, por conta do pH muito ácido. Marcelo, e o refluxo pode fazer mal também para a voz? Pode fazer mal para a voz, para os dentes, justamente por conta desse desgaste químico. Então, quando a gente tem rouquidão, que é um sintoma atípico do refluxo, a gente pode ter... o que causa essa rouquidão? A gente tem esse aumento da acidez lá nas cordas vocais, lá na faringe, e com essa acidez ali, a gente tem uma irritação, uma inflamação das cordas vocais, e isso gera rouquidão, e ao longo do tempo pode gerar complicações em decorrência disso. É um sintoma atípico, geralmente isso vai chegar lá no otorrino, e aí, conforme o otorrino vai investigando, ele pode suspeitar de doença do refluxo e conduzir a investigação. Não é toda rouquidão que é refluxo, mas algumas vezes é. Como um sintoma atípico, a gente precisa se lembrar. Uma outra complicação comum que eu acabei de mencionar é o desgaste do esmalte dentário. Então, a gente muda o pH de dentro da boca, e isso muda a barreira de proteção que a gente tem ali, que protege a gente de agressões normais. E aí, a gente, com isso, perde o esmalte dentário por conta do pH muito ácido. Em casos e situações estressantes, é possível uma intensificação dos sintomas do refluxo? Sim, porque a gente, durante o momento de estresse, tem uma tendência a acidificar ainda mais o conteúdo do estômago, e isso pode piorar os sintomas do refluxo. Lembre-se que o que a gente precisa evitar é uma acidez acentuada desse conteúdo. Quando a gente usa o remédio, que é o inibidor de bomba de prótons, por exemplo, o que a gente está querendo é deixar o meio menos ácido, alcalinizar um pouco esse meio, esse líquido. E isso, quando a gente está estressado, aumenta essa produção e, com certeza, pode piorar os sintomas do refluxo quando ele está presente. A gente falou bastante sobre alimentos que pioram o refluxo. E o caminho contrário? Tem alimentos que ajudam a manter, vamos dizer assim, o refluxo em ordem? Os alimentos que favorecem o esvaziamento gástrico mais acelerado, por exemplo, que melhoram a motilidade do trato gástrico intestinal, eles podem facilitar o manejo do refluxo, minimizando os sintomas. E entre esses alimentos, por exemplo, aquilo que vai ser de rápida absorção, alimentos que sejam menos ultraprocessados, menos condimentados, menos gordurosos, eles, de modo geral, vão favorecer esse trânsito gastrointestinal, essa motilidade, alimentos que sejam ricos em fibras alimentares. E, com isso, a gente facilita para não ter um acúmulo tão grande de volume intra-abdominal, de volume estomacal, minimizando os sintomas do refluxo, né? Eu preciso sempre me lembrar que isso vai ser de especial importância em pacientes que têm ou uma incompetência ali da transição entre o esôfago e o estômago, seja por uma hernia de ato, por uma estenose ou por uma outra alteração anatômica, seja por uma questão de fraqueza do esfíncter, por uma alteração genética, por uma alteração transitória, como, por exemplo, o uso de alguma medicação ou o ingesto de algum tipo de alimento hipercondimentado, por exemplo, ainda que transitoriamente. Então, a gente precisa ficar atento a esses fatores. Marcelo, existe alguma prática esportiva que deve ser evitada por pacientes que têm refluxo? A gente deve evitar o aumento de pressão intra-abdominal. Quando a gente faz movimentos de valsalva, que é aquela força que a gente utiliza para ir ao banheiro, fazer cocô, por exemplo, isso faz com que a gente tenha uma piora de sintomas do refluxo. Então, se eu acabei de comer uma feijoada e vou fazer um levantamento de peso, eu vou fazer valsalva nesse momento, com um agachamento, alguma coisa do tipo, eu vou piorar a minha pressão intra-abdominal, isso pode gerar sintomas do refluxo naquele momento. Posso ter essa sensação. Então, é uma questão de se evitar e entender a dinâmica da doença, e evitando esses fatores comportamentais que são muito importantes. Então, às vezes, quando a gente se alimenta com excesso de líquidos, então, bebi um grande volume de água, me alimentei com líquidos durante a refeição, eu aumentei muito o volume intra-abdominal, isso faz com que haja um refluxo desse conteúdo, favoreça-se esse refluxo do conteúdo ácido de dentro do estômago para dentro do esôfago. E, com isso, a gente lesiona as paredes e as mucosas, causando os sintomas clínicos que a gente já comentou aqui hoje. O que você falasse um pouco mais sobre o que a gente disse no primeiro bloco sobre os homens terem mais refluxo? Por que isso, Marcelo? Isso envolve as questões dos hábitos de vida, né, e os outros fatores de risco. Então, o aumento da obesidade, por exemplo. Existem alguns estudos epidemiológicos que vão mostrar uma maior frequência nas mulheres, e até se hipotetiza se essa frequência é maior é porque o diagnóstico é mais frequente nas mulheres. Existe uma corte dinamarquesa, por exemplo, que evidenciou uma maior prevalência entre mulheres do que entre homens. E aí a gente, às vezes, vai tentar entender se isso está relacionado aos fatores de vida e ao contexto. Existe uma questão grande em relação à população asiática, por exemplo, por conta do consumo de alimentos hipercondimentados, ricos em sal, que vão gerar essa fraqueza ou esse relaxamento do esfíncter de modo prolongado. Mas a gente não tem, de modo claro, esses fatores de risco étnicos associados a doenças. A gente, às vezes, tem fatores de risco étnicos associados às complicações, dificuldade de acesso ao tratamento médico. Então, populações que são muito vulneráveis, que não têm acesso ao profissional de saúde, não conseguem instituir o tratamento de modo adequado, precocemente, eles vão tender a ter uma complicação epidemiológica do processo, uma complicação do avanço da história natural da doença, por conta do não acesso à saúde. É mais comum nos homens, mas, mais uma vez, as mulheres procuram mais ajuda médica. Sim, as mulheres procuram mais ajuda médica. Isso é um fato que a gente tem lutado para modificar ao longo dos anos, mas ainda é uma realidade. Para deixar equivalente, né, na verdade. Para deixar equivalente. Certo. E em crianças, Marcelo, a incidência no Brasil é grande? Em crianças, a gente tem aquela questão do refluxo fisiológico, né? Então, o comportamento da entidade nosológica, ou seja, o comportamento da doença, não é o mesmo. Então, a gente não pode utilizar o mesmo tipo de raciocínio que a gente utiliza no adulto. O que a gente precisa se lembrar? Que a obesidade é um fator de risco. E aí, nas crianças que estão em fase escolar, que são as crianças maiores e os adolescentes, a gente pode ter uma questão dos sintomas acontecerem por conta do aumento da incidência de obesidade ali, nessa faixa etária. Mas no lactente, ou seja, na criança que mama até os dois anos, a gente tem um comportamento totalmente diferente da doença. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Acho que ajudou bastante. Aprendi mais ainda sobre o refluxo hoje, depois dessa nossa conversa. É sempre um prazer, Glaucia. E você aí de casa, espero que tenha gostado também. Ficou com alguma dúvida? Quer assistir novamente esse programa? Conhece alguém que tenha refluxo, que está precisando ouvir? Assistiu o doutor Marcelo também? Vai lá. Vai lá no youtube.com.br A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho